Fala galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo e hoje eu vou ensinar você a fazer a borboleta 88 que é aquela borboleta rara, né? Que é muito rara, que eu só vi duas vezes Você conhece sua borboleta e eu vou fazer ela no Butterfly Tem dois vídeos também do meu canal, do jogo, mas hoje eu vou ensinar você a fazer a borboleta 88 Então primeiro você tem que pegar a cor branca Se você não tiver a cor branca, pode usar essa daqui Aqui ó, você usa esse daqui ó, essa cor aqui, tá vendo? Essa cor meio esbranquiçada aqui, tá vendo? Essa aqui que tem um ponto, tá vendo? Tem um ponto nela Pra vocês verem, você escolhe essa cor, você tem que chupar o néctar Aí depois tem essa cor aí, aí fica branco Agora você pega o preto, né? Que vai fazer 88 Eu pego um sinal dessa bola, eu vou ter que tirar o negócio daqui Pega o sinal de bola, não muito grande, desenha o 88 Agora desenha ó, pronto, agora desenha mais 88 Outro 88 aqui nas asas Mas acho que ficou muito feio Não, não, preciso fazer menor Eu vou Eu vou pegar o 1 Melhor, pode ser assim Agora eu pego o 88, agora faz o menor Não, meu Deus, eu acho que tá muito feio Eu tenho que pegar mais uma coisa Eu vou pintar tudo isso daqui de branco, ó Vou colorir tudo de branco Agora eu vou tirar isso daqui, ó Pronto Agora eu pego o preto e passo ele aqui Como 88 Pego um pouquinho mais, mais, mais claro agora Agora passa ele aqui pra ficar bem liso Agora faz oito, nossa, toda hora Ficou 88 assim Eu tenho que pintar de branco de novo Agora espera que agora dê certo Nossa, vai, dá certo, dá certo Tem que dar certo, né, nossa Agora Aí, 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 aí Pronto, pronto Fiz o 88, galera Tá bonito, o suficiente Agora passo o vermelho aqui, ó Pra vocês verem, ó Passo o vermelho Porque a borboleta 88 tem esse vermelho Agora é só passar os traços Vou fazer isso daqui, ó Não, não Tem que passar os traços bem liso, assim, ó Passar tipo um risco Que ela tem Esse sinal de risco nas asas Aí, dá pra ver Tá bom Eu vou escolher esses riscos Eu vou deixar só Só esses aqui, ó Pronto, pronto E tá pronto Eu poderia fazer uma borboleta melhor Mas, então Eu vou fazer uma outra versão Eu fiz essa versão aqui, ó Vocês podem ver que é bem bonita Se vocês quiserem fazer A borboleta 88 Bem simples Mas agora eu vou ensinar de um outro jeito A fazer a borboleta 88 Que esse jeito aqui Eu vou tentar dar uma melhorada Então, passa aqui, ó O 88 Passa esse aqui O amarelo O amarelo Pronto Agora passa Ele agora tá branco Agora tá branco E agora passa o 88 Aqui, ó Aí passa Aí passa o 88 Que é uma versão melhorada Agora você Pega aqui, ó Passa o vermelho Agora você Pega Põe bem lisinho Bem lisinho os traços Tentando fazer o melhor possível Fazer o maior Correlação chocolate Então, aqui Você pode fazer desses dois jeitos, ó Tá pronto A borboleta aqui, ó Você pode fazer dos dois jeitos Pode escolher um jeito Pode desenhar de um jeito seu Então, aí Tá aí a borboleta 88 Eu fiz duas versões Pra você escolher Ou se você quiser fazer as duas Tudo bem Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado mesmo Então Fui Foi esse o vídeo de hoje Tchau